Muito bem, então a gente continua a análise do nosso cliente, agora a gente já está na aba principal do sistema, que é a aba em que a gente visualiza e inclui lançamentos, que é essa aba aqui. E da mesma forma que as anteriores, a gente tem as quatro operações básicas, porém agora a gente tem uma mais que é o recebimento, a informação de recebimento. A estrutura é a mesma dessas três outras abas, porém agora a gente vai ter um botão mais que é o botão de recebimento. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu não vou me estender nessas operações básicas, vou mostrar mais rapidamente. E aí aqui na parte, na diferença, que é o botão, que é a operação para recebimento, eu procuro ser um pouco mais detalhista. Muito bem, então. Então a gente tem a nossa aba principal, que é a aba principal do sistema. E aqui a estrutura é a mesma, é uma aba principal com duas abas, sendo uma principal e uma secundária. A aba principal contém um stack panel que tem cinco botões, nesse caso, e uma caixa de texto. E a gente tem o nosso grid. Está certo? O grid tem um binding com uma lista de lançamento a receber, esse binding que é feito com a nossa view model. Está certo? Que está aqui, lista de lançamento a receber. E tem um binding também com um elemento que foi selecionado nessa grid, que é o lançamento a receber selector. Esse binding vai habilitar esses três botões. É ele que controla a habilitação desses três botões. Ok? Muito bem. Vamos direto, então, para considerações sobre o primeiro botão, que é o botão de pesquisa. O botão de pesquisa depende da caixa de texto. O caixa de texto tem um binding com texto, pesquisa, lançamento a receber, na nossa view model, que está exatamente aqui. Então, quando o usuário clicar em pesquisar, ele vai chamar o evento. Esse evento, por sua vez, vai chamar a nossa view model, como a gente pode observar aqui. Pesquisar lançamento a receber, chama a nossa view model. A nossa view model vai chamar o método atualizar lista lançamento a receber, que é esse método aqui. Esse método vai instanciar o serviço, vai instanciar um cliente, que vai ser o parâmetro de pesquisa, e vai chamar o contas a receber service com, especificamente, o método para selecionar o lançamento a receber. Muito bem, observe que a lista de lançamentos que eu fiz o binding aqui no início, então, eu vou limpar ela, opa, aqui, eu vou limpar ela nesse momento. Então, eu estou limpando ela aqui, e na sequência eu vou capturar todos os elementos que vieram na minha lista de lançamento, que é essa lista de lançamento auxiliar, e vou transferir para essa lista que eu limpei, por meio desse laço. Tá certo? Então, é assim que funciona a primeira operação de sistema, a operação de pesquisa. Então, o usuário que clicou em pesquisar, vai disparar essa atualização. Segunda operação, a operação de inclusão, disparada por meio desse botão, botão incluir, e aqui a estrutura que a gente já viu. Então, nós vamos, então, preparar a inclusão de um lançamento a receber, ok? Mesmo procedimento, chama a view de operações, a view de operações, e paralelamente a isso, instancia um novo lançamento a receber, e ainda, é, joga a view para frente, é, instancia, joga a aba de operações para frente, instancia uma nova, um novo lançamento a receber para incluir, e instancia o conteúdo dessa aba, tá? Então, a gente pode observar isso aqui, nesse ponto, e faz mais coisa ainda, que eu não estava me recordando, ó. Então, vamos lá, atribuiu a aba de operações para frente, instanciou documentos origem, instanciou documento origem, cliente, e natureza financeira. Tá, ok? Isso aqui são combo box, que vão estar disponíveis para o usuário. É, preencher, selecionar, limpa as parcelas a receber, né, que porventura existam, e aí, então, faz a inclusão, faz a criação desse novo lançamento a receber, né? Na verdade, o que eu faço aqui é, preparo um lançamento a receber default, que vai ser o que o usuário vai visualizar. Exceto a data do primeiro vencimento dessa conta a receber, como, como hoje, né, como período agora. Na verdade, é o período agora mais um mês, né? Aí, você pode botar outro valor, se você, assim, preferir. Na sequência, instanciou o conteúdo. O conteúdo que é essa view aqui, né? Que, na verdade, é esta view aqui. Essa view aqui poderia melhorar a distribuição das informações, né? Tá tudo muito concentrado aqui nesse canto. Vamos executar a aplicação, para mostrar logo essa inclusão. Então, eu tenho aqui a inclusão, e aqui eu seleciono as informações. Valor total, 2000, número de parcelas, 20, primeiro vencimento ali. E aqui eu clico em gerar parcelas, e aí, então, ele gera as parcelas a partir do meu primeiro vencimento, né? Muito bem, a gente vai continuar, então, ali, analisando agora o code behind. Então, aqui eu tenho a minha view, né? A view que foi instanciada nesse ponto aqui, que é aquela view que eu acabei de mostrar. E se a gente observar, ela vai ter um binding, sempre com o lançamento a receber e incluir, que é aquele lançamento que eu instanciei. Logo que eu chamei o método de preparar, lançamento, receber e incluir, ok? Muito bem, então vai ter um binding com aqueles elementos. Eu tenho uma opção para geração das parcelas. Então, a geração das parcelas é feita com base no número de parcelas que o usuário informa. E com base, também, no valor a receber, ok? Então, o usuário que, ao clicar em gerar parcelas... Vamos analisar esse código. A gente está no code behind, né? Antes de ir para o gerar parcelas, a gente vai analisar o construtor aqui, que é um pouquinho maior do que os anteriores. Declaração padrão da viewModel. Recebe o viewModel como parâmetro de entrada do construtor. Instancia os componentes e atribui a viewModel tanto para o meu atributo que eu declarei, quanto para o meu data context. Na sequência, chama a nossa viewModel, o contos a receber, e pede para ela buscar as informações referentes ao documento de origem, lista de clientes e natureza financeira. Essas informações eu vou utilizar para preencher essas combos. Ok? Eu tenho um bind com a lista de documentos, eu vou ter um bind aqui com a lista de clientes, e assim por diante. Eu vou mostrar apenas um desses métodos, porque são todos iguais, né? Vamos pegar a lista de clientes. Aqui está. E aqui, então, aquele procedimento padrão, né? Instancia o serviço, cria uma lista auxiliar, chama o serviço, limpo minha lista principal, percorro a lista auxiliar, atribuindo cada elemento à minha lista. Atribuindo cada elemento à minha lista principal. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é o construtor. O construtor, então, prepara esses elementos, e na sequência, a tela é exibida. Retomando, o usuário tem a opção de gerar parcelas, a partir da quantidade de parcelas e do valor a receber, né? Botão gerar parcela dispara um evento. Botão gerar parcelas, clique. Ok? Este evento chama a minha ViewModel sempre, né? Gerar parcelas em incluir lançamento. Gerar parcelas em incluir lançamento, vai chamar um segundo método, gerar parcelas passando o lançamento a receber, que a gente instanciou, tá? Muito bem. E o que esse segundo método vai fazer? Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Ele vai receber esse parâmetro, que é o lançamento a receber e incluir, e vai fazer o cálculo. A gente, então, instancia uma lista de parcelas, que vai ser a lista de parcelas que eu vou preencher, e aí começam os cálculos, né? Faz uma divisão entre o valor a receber e o número de parcelas, calcula o resto, calcula o valor de cada parcela, dividindo o valor a receber menos o resto pela quantidade de parcelas, atribui a data de emissão para cada parcela como sendo hoje, e aí, então, faz um laço percorrendo a minha lista, o meu percorrendo, não, é, iterando, né? Pela quantidade de parcelas que eu tenho, criando, então, cada parcela a receber, preenchendo essa parcela a receber, e atribuindo a minha lista de parcelas que eu instanciei aqui em cima. Tá certo? Então, aqui é um laço, né? Que vai ser repetido pela quantidade de parcelas. Na sequência, eu vou capturar a minha última parcela e vou atribuir o resto. E aí, atribuo essa lista de parcelas que eu instanciei ao lançamento a receber que eu recebi aqui no parâmetro de entrada, que, no caso, é o lançamento a receber que eu quero solicitar a inclusão, a gravação. Tá certo? Na sequência, eu limpo a lista de parcelas que eu tenho binding com essa grid aqui. Tá ok? Observe. Eu limpo essa lista de parcelas e preencho novamente. Tá? Preencho novamente com a lista que eu estava preenchendo aqui em cima. Que eu preenchi anteriormente. No final das contas, retorno o lançamento que eu acabei de popular com as parcelas, né? Muito bem. Então, essa aqui é a operação de geração de parcelas, né? Na sequência, o usuário tem mais duas operações, o cancelar e o confirmar. Cancelar é aquele processo que a gente também já viu. Ele vai retomar o foco para a nossa aba. A gente que estava aqui, retoma o foco para essa aba principal. Tá ok? Muito bem. Se o usuário clicar em confirmar, né? A gente vai chamar, via o modo de incluir lançamento, receber. Que está aqui. A inclusão de lançamento inicia-se pela criação do serviço, né? Instancial serviço. Aqui eu gero o parcelamento novamente, porque se o usuário não tiver gerado parcelamento, eu forço a geração do parcelamento. E na sequência, chamo o nosso serviço para salvar esse lançamento que veio, né? Como parâmetro. Na sequência, atribuo o nulo e retorno o controle para a nossa view. A nossa view, então, vai... ...devolver o foco para... ...que estava aqui para a tela principal. E aqui a gente vai ter uma nova lista, já com esse elemento que foi incluído. Muito bem. A gente continua, então. Agora a gente vai analisar a tela de exclusão. Tela de exclusão, mesma coisa. A diferença é que tem um botão de exclusão, mesma coisa. A diferença é que eu tenho um binding com um elemento que foi selecionado, né? Para deixar ele habilitado. Chamo o evento. O evento, então, vai chamar a minha view model. Opa. O evento vai chamar a minha view model, que vai instanciar a minha view. Ok. Aqui eu vou ter uma atribuição de mensagem de erro nulo, né? Então, ele vai... Ah, sim, tem essa aqui, é importante, né? Então, atribui o nulo. Primeira coisa antes de instanciar a view. Quando eu faço... Eu busco os elementos que compõem essa grid, eu não busco as parcelas e nem os recebimentos. As parcelas que foram recebidas, tá? Então, para que serve isso aqui? Atualizar, receber lançamento select. Porque nesse ponto aqui, a gente vai fazer um select, vai solicitar um select para o nosso serviço, um select por ID. E esse select, então, vai buscar as informações do lançamento a receber, porém, vai buscar também a informação das parcelas a receber e dos recebimentos que estejam, por ventura, associados a essas parcelas, tá? Então, aqui eu... Nessa primeira... Na minha primeira grid aqui, os meus itens têm... Eles não estão completos. Quando eu seleciono a exclusão... Quando eu seleciono a exclusão, eu chamo um segundo select, que é para buscar o elemento com as suas parcelas e com os seus recebimentos que, por ventura, existam. Na sequência, é o mesmo procedimento. Atribuo a tela de operações... A aba de operações para frente. Jogo para frente, a aba de operações e crio a minha lançamento a receber e excluir view. Que é essa tela aqui. Então, veja o seguinte. Eu... Obti... Essas informações eu já tenho no meu lançamento a receber, que foi selecionado, porém, essas informações eu não tenho. Por esse motivo, eu chamo aquele segundo select. Vamos ver isso aqui na prática? Usuário clicou. Então, essas informações aqui estão ok. Solicitou o excluir. Veja só. Então, aquelas informações... Essas informações eu já tenho naquela grid. Porém, essas aqui ele buscou num segundo momento. Se existir recebimento, como neste caso, então, a gente também já tem essa informação, não é? Muito bem. Então, por esse motivo eu tenho aquele segundo select, não é? Observe que aqui eu tenho um binding, então, com o lançamento a receber que foi selecionado, e aqui eu tenho um binding com a parcela que foi selecionada, o lançamento a receber selecionado, especificamente a propriedade de lista parcela a receber. Está certo? O item selecionado, eu vou ter um binding com a parcela a receber selecionada. Esse parcela a receber selecionada é uma propriedade aqui da minha view model. Agora, veja só. Essa segunda grid, ela tem uma característica especial. Ela vai ter um binding com parcela a receber selecionada. Então, veja só. O usuário selecionou um elemento aqui, vai para cá. Na parcela a receber selecionada. Que, por sua vez, vai ter um binding com esse segundo grid. O bind capturando a parcela a recebimento, a lista parcela a recebimento, ok? Então, aqui a gente tem uma abordagem do tipo mestre, mestre, detalhe, detalhe. O detalhe do detalhe do mestre, ok? Então, aí é isso. E, quando o usuário clica em um elemento aqui, tem um binding com a parcela a recebimento que foi selecionada. Está certo? Muito bem. Vamos olhar o code behind. Construtor. Esse sim, o construtor padrão. Declaração do atributo. Parâmetro de entrada. Atribuição da view model. Atribuição do data context. Preparação. No caso de cancelamento, retorno para a tela principal da aba, que é essa tela aqui. A gente está aqui, retorno para essa aba aqui. No caso de confirmação, então a gente chama o excluir lançamento a receber da nossa view model. Esse método vai fazer alguns testes antes de confirmar a exclusão. Então, por exemplo, antes de confirmar a exclusão, ele verifica se existe algum recebimento. Observe o seguinte. E, para isso, então, ele vai fazer um laço, percorrer todo o lançamento a receber que foi selecionado e vai verificar, caso exista alguma parcela a receber, e se dentro dessa parcela a receber existir algum recebimento, então ele vai retornar true. Ou seja, possui recebimento sim. Se possui recebimento, não pode excluir. Então, ok? Se possui recebimento, não pode excluir. E aí, não vai realizar a operação, vai soltar a mensagem de erro. Agora, se não possui recebimento, ele chama o nosso serviço, chama o processo de exclusão. Ok? Então, ele chama esse evento. O evento chama essa função do contos a pagar view model. A primeira coisa é verificar se tem algum recebimento associado. Caso não haja, exclui. Se houver, ele chama essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro tem um binding aqui na nossa view. Exatamente neste ponto aqui, né? Observe o seguinte. Aqui, ó. Então, eu vou ter um text com binding com mensagem de erro, né? Então, se a mensagem de erro não estiver vazio, ele não vai exibir nada. Se estiver preenchido, como neste caso aqui, né? No caso em que existe já um recebimento, então não realize a exclusão. Exibe a mensagem de erro, melhor dizendo, né? Observe que aqui eu estou atribuindo um texto. Então, vamos fazer o teste. Então, excluir. Esse aqui eu tenho um recebimento. Não pode excluir, tá ok? Eu vou confirmar e ele dá a mensagem, né? Lançamento não pode ser excluído. Possui recebimentos realizados. O botão, então, de excluir. É isso, né? Operação padrão. Depois você dá uma analisada com calma, né? Agora, a gente vai para a tela de alteração. Botão de alteração. Botão de alteração. Mesma coisa. Tá ok? Binding com o elemento que foi selecionado no grid. Tem um evento. Tem este evento aqui. Tem este evento aqui. Tem este evento aqui. Opa. Que prepara o lançamento a receber, tá? Prepara a alteração. Certa mensagem de erro nulo. Mesmo procedimento da exclusão. Busca lá no banco de dados. Um lançamento a receber com todas as informações. Inclusive, parcela a receber e parcelas que foram recebidas. Joga para a aba de trás e instancia a nova view. Vai dar uma analisada na view. Idêntica a view de exclusão exceto pela possibilidade de alterar o parcelamento. Ok? Então, aqui eu vou ter a possibilidade de alterar as parcelas que tinham sido definidas, né? Vamos dar uma olhada. Aqui está. Eu vou alterar. Então, eu tenho aqui a possibilidade de alterar. Tá certo? Essa estrutura de alteração é uma replicação da estrutura que a gente já vem usando para todas as abas, tá? Então, aqui eu tenho a possibilidade de alterar, né? Vou retomar a view. Então, binding com quem? Binding com o lançamento a receber selected. Ok? Opção para geração de novas parcelas. Essa geração de parcelas chama um evento. Esse evento aqui eu já abordei quando eu falei da inclusão. Então, a geração de parcelas não vou abordar novamente. Agora, porém, eu vou abordar uma outra característica que é o converter. Para que a informação aqui nesses campos de valor fique formatada, a gente tem um converter. Converter, esse converter é declarado nos campos de texto e ele é, dessa forma aqui, né? E ele é declarado como um recurso de cada página em que é utilizado. Aqui está, né? Tá ok? A gente tem um outro converter que é de char para booleano, tá? Esses dois converters estão no meu pacote útil e eles convertem, no caso do char, ele converte de sim e não para true ou false. E depois você dá uma olhada com mais calma aqui, né? E no caso de moeda, formate, ele vai transformar um valor duplo, né? Em um valor moeda, em um formato de moeda. Ok? Botando ponto e vírgula. Então, esses são os dois conversores que a gente usa na aplicação inteira, mas que até então não tinha falado, né? Mas eles são sempre declarados como recursos e são utilizados nos campos de valores, né? Quando é o caso. Muito bem. Retomando, então, aqui a nossa tela de alteração. Estrutura idêntica à estrutura da exclusão. Recebimentos que são mostrados quando o usuário clica. Clica aqui nas parcelas. Aí aparece a lista se existe recebimentos ou não para aquela parcela. E aqui a gente, então, tem a opção de gerar novamente, regerar as parcelas e alterar as parcelas que tem sido, o parcelamento que foi gerado. Na verdade, o que é novo aqui é essa alteração de parcela, tá? Vamos, então. Essa alteração de parcela, então, é um conjunto de abas, né? Vamos, então, para o code behind aqui dessa página. Construtor é o mesmo que a gente já tinha visto anteriormente. Tá ok? É o mesmo. E agora aqui a gente vai ter a opção de, além das duas opções de sair, né? Cancelar e confirmar. A gente tem mais duas cancelar e confirmar que refere-se a essa. Alteração. Então, vamos ver aqui. Quando o usuário clicar no botão alterar, ele vai, primeiro, esse botão só vai estar ativado se o usuário tiver um elemento selecionado na grid, né? Mesma estrutura dos botões vistos anteriormente. O usuário clicou no elemento da grid, o botão alterar habilita. O usuário clicou no botão alterar, chama o evento. Botão alterar parcela aqui, né? Esse evento vai, então, preparar, alterar parcela, receber a operação. Tá certo? O que que ele vai fazer? Vai instanciar uma parcela alterar. Uma parcela receber nova, né? Vai alterar já. Vai alterar uma parcela receber atribuindo os campos da parcela que foi selecionada. Então, os campos que foram, vieram da parte do item selecionado nessa grid, a gente vai atribuir para essa parcela que a gente está instanciando, tá ok? Na sequência, a gente atribui para a aba que está ao fundo, né? Que é essa aba aqui. Então, o usuário vai ver um campo com o quê? Com as informações do item que ele selecionou aqui na frente. Se o usuário clicar em confirmar, ele vai transferir os valores que estão nesse objeto que a gente instanciou aqui, para esse objeto aqui. Ok? Os valores, então, que estavam no objeto transitório, vamos dizer, ele vai transferir para os objetos definitivos, ou para o objeto definitivo, tá certo? Muito bem, vamos ver essa transferência, então. O usuário clicou em confirmar, ele vai chamar o evento. Opa, vai chamar o evento aqui no CodeBehind. E aí, vai chamar a nossa ViewModel. Tá ok? A ViewModel vai fazer o quê? Vai transferir para a parcela a receber que foi selecionada, os valores que estão na parcela a receber de alteração. Muito simples, né? Muito bem. Então, essa é a transferência... O que quer dizer? O botão confirmar não grava nada no banco. Na verdade, ele só faz essa transferência dos dados. Confirmou? Retornou para essa View aqui. Tá ok? Agora com os novos valores. A gente pode até fazer o seguinte. Vamos mostrar isso aqui rapidamente. O usuário clicou aqui em Alterar. Clicou em Alterar. E esses campos vão para lá, né? Então, aqui eu vou mudar a data apenas. Clico em Confirmar e essa data vai para cá. Então, observe que a gente confirmou, né? Muito bem. Então, uma vez que o usuário... Então, nessa tela de alteração, ele tem a opção de alterar os campos, gerar parcelas, alterar o parcelamento. E, por sua vez, confirmar ou cancelar, né? Confirma cancelamento, procedimento padrão, né? Vai devolver a visualização para a nossa tela principal. Sai do botão Alterar, sai dessa aba do fundo e vem para a aba principal. Botão Confirmar. Vai... Vai chamar este evento aqui, né? Vai chamar aqui esse método da nossa ViewModel. Se for possível alterar, ele vai retornar na sequência para a tela principal. Se não for, ele vai soltar a mensagem, né? A gente pode observar aqui. Alterar lançamento, mesmo estrutura do excluir lançamento. Resultado 1. Pergunta se pode alterar. Se puder, instancia o serviço e chama o método de update. Se não puder, solta a mensagem de erro. Tá, ok? Então, naquele nosso caso, não vai poder alterar porque a gente já tem um recebimento gravado, né? Então, a gente vai tentar confirmar uma alteração e vai dizer que não pode, pois possui recebimentos realizados. Ou seja, a gente só pode alterar um lançamento que foi recém incluído e que não tem parcela de recebimento ainda efetuada, né? Muito bem, então. A gente, dessa forma, encerra essa parte de alteração de parcela. Agora a gente vai para a última operação, que é o botão de recebimento. Botão de recebimento, mesmo estrutura, só é habilitado quando um elemento na grid é selecionado, ok? E aí, então, a gente vai fazer o quê? Jogar para a aba principal, para trás, trazer a aba de operações para frente, instanciar a nossa view de recebimento por meio da view model, né? Chamar via view model solicitando o instanciamento da view de recebimento. Assim como em alterar e excluir, busca no banco de dados a informação completa daquele lançamento a receber. Seleciona a aba de lançamento a receber, tá certo? E, paralelamente, faz uma segunda seleção, que é a tabela de recebimento detalhe principal. Que a gente vai ver logo, logo. Na sequência, que é uma aba que a gente tem aqui nessa view, tá? Na sequência, instancia o conteúdo dinamicamente. Aqui em recebimento, parcela, incluir. Tá ok? Então, veja só. Essa é a tela que a gente vai informar um recebimento. Eu não vou tratar da geração de boleto. A geração de boleto a gente vai tratar na próxima videoaula. E aqui, então, eu vou ter a mesma estrutura da view alterar e da view excluir. Bindings com lançamento a receber selector. Eu tenho os converters quando for o caso. Tenho esse data grid view, que tem um binding com lista de parcelas a receber do meu lançamento a receber selector. E que eu busquei os dados agora, recentemente, no banco. Quando o usuário clicou no botão recebimento. Tenho um segundo binding nesta grid, que é um binding que é associado com um elemento que foi selecionado aqui. Que é um binding com essa listagem desse elemento das parcelas a receber, melhor dizendo. Tá certo? Nesta segunda grid, eu tenho duas operações possíveis. Eu tenho a operação de inclusão e a operação de exclusão. A operação de inclusão, o botão fica permanentemente liberado. E a operação de exclusão fica liberada apenas quando o usuário clica em uma destas, em um dos elementos aqui. Tá certo? Muito bem. Na verdade, a diferença que eu vou ter nessa tela, então, vai ser praticamente esse conjunto de abas aqui. Então, aqui eu vou ter duas abas de recebimento. A gente lembra que, quando nós instanciamos essa nossa view, a gente, além de atribuir a view, além da gente jogar a aba principal do sistema para trás, a gente também atribui o true para algum outro lugar, para alguma outra aba. A aba que a gente atribuiu o true, na verdade, é essa aba aqui, tá? Se nós observarmos o binding aqui, não. É este elemento aqui. Então, ok? Muito bem. Então, a gente está nessa aba. Quando o usuário clicar em incluir, vai disparar um evento. Aqui, vai jogar para essa aba do fundo, que é uma aba estática. Observe. Vamos observar o evento. Então, vai chamar um preparar, incluir, parcela, recebimento, detalhe. Aqui vai fazer o quê? Vai. Bom, primeiro vai atualizar a lista de tipos de recebimento, que é um elemento que consta dessa combo. Na sequência, vai atribuir a visibilidade para essa aba de operações, a aba que está aqui no fundo, né? Que é a aba que nós estamos vendo agora. E vai instanciar uma parcela recebimento e incluir. Já atribuindo alguns valores, né? Como, por exemplo, o ID da parcela a receber que foi selecionada e a data do recebimento como data de hoje. Tá ok? Muito bem. Então, este aqui é o procedimento quando o usuário clica na opção de inclusão de recebimento. Muito bem. O usuário clicou em cancelar. O que ele faz? Devolve a visibilidade para cá, melhor dizendo. O usuário clicou em confirmar. Vai chamar o evento que inclui essa parcela. Detalhe, né? Essa parcela de recebimento. Aqui na ViewModel, parcela de recebimento, então. Processo simples. Instancia um receber service. Chama o salvar parcela. Com o recebimento incluir que a gente instanciou no momento que clicou no botão. Na sequência, seta nulo. E devolve o foco, né? Para... Clicou em confirmar, inclui e devolve o foco para esta aba aqui. Cancelar vai simplesmente devolver o foco para esta aba. O botão excluir só é habilitado quando um elemento é selecionado por meio deste enable. Ok? Observe aqui o binding com o elemento que está selecionado aqui nessa grid. E também chama um evento. Evento de exclusão que vai chamar a nossa ViewModel solicitando a exclusão do elemento selecionado, né? Processo bastante simples, né? Exclusão do elemento selecionado. Pela nossa ViewModel. Ok? A seguir, atribui nulo. Muito bem. Então, essa aqui é a operação de recebimento. A estrutura é muito parecida com excluir e alterar. A diferença é que agora eu tenho essa operação de inclusão. Que você deve, na sequência, olhar com mais calma e com mais detalhes, né? Mas a estrutura é bastante simples, né? É a estrutura que a gente já vem utilizando até o momento. Na sequência, a gente vai falar sobre a geração do boleto utilizando um componente externo, que é o Boletonet. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.